A vereadora Ana Mondini, primeira mulher a presidir o Legislativo matonense e as ex-vereadoras Carla Câmel, Creuza Salata, Lucília Romanelli Prado, Sônia Moura, Regina Gali, Zela Tortorello e Zezé Mancini Memoriam foram homenageadas com a Galeria das Vereadoras na Câmara Municipal de Matão, denominada como Galeria das Vereadoras Ceci Romanelli, como forma de homenagear a primeira vereadora de Matão. A solenidade contou também com a pastora Lara Defina, que como forma de estímulo às mulheres vereadoras homenageadas, falou de uma passagem da Bíblia sobre o episódio Débora, que emocionou a todos os presentes. Após a apresentação da Galeria contendo foto de todas as vereadoras que passaram pela Câmara de Matão, as homenageadas que ainda estavam presentes falaram sobre a alegria em serem reconhecidas pelos trabalhos no Legislativo matonense. Claro, muito feliz, é uma honra, foi uma noite muito agradável, foi emocionante e receber uma galeria de vereadoras, isso é muito importante e serve até como incentivo para as mulheres entenderem que elas precisam participar mais da política. É importante para o fortalecimento da democracia, é importante para a criação de políticas públicas voltadas para as mulheres, porque a gente sabe que no contexto atual ainda sofremos com violência doméstica, sofremos com desigualdade salarial, tem preconceito, que a mulher não consegue, que a mulher é isso, que a mulher é menos do que o homem. E a gente sabe que a gente é muito machista ainda no nosso país, então essa propositura do Paulão veio a calhar, é um momento difícil para as mulheres também, nessa luta toda que nós temos para sermos aceitas na sociedade como agentes políticas. Então, eu só tenho a agradecer, fiquei muito feliz mesmo, agora nós temos ali nossa foto no corredor, na galeria das vereadoras da Canoa Municipal, que será para sempre, então é só felicidade mesmo, é isso que a gente sente, gratidão por essa honra que nós recebemos nessa noite. Agradeço às mulheres vereadoras de Matão, que fizeram tudo para que eu fosse homenageada hoje, e por essa razão, para mim é motivo de orgulho e satisfação receber essa homenagem. É uma honra muito grande para nós, poder ter uma galeria que vai ficar aqui, para a história da nossa cidade, e estar entre essas oito vereadoras, nós não temos a Zezé, que acabou de falecer não faz pouco tempo, mas nós temos oito vereadoras que representou aqui nessa casa, temos a Ana que está ainda aqui, mas é uma honra muito grande para mim, um dia muito feliz mesmo, e que isso sirva como uma motivação para as outras mulheres também, para que mais mulheres entrem na política, que mostre aí o seu potencial, para a gente ter esse equilíbrio entre a quantidade de homens, quantidade de mulheres, e que a gente tenha essa representatividade que a gente sabe que é muito importante. Muito feliz, mas muito feliz de verdade, porque as mulheres são poucas, só senti isso, que deveria ser muito mais mulheres aqui na política. A Ana, o Paulo Bernardi estão de parabéns por nos homenagear, é uma justa homenagem que foi feita essa noite, e eu estou muito feliz e agradecida ao Paulo Bernardi, e a Câmara Municipal de Matão com os vereadores que votaram por unanimidade, esse projeto, essa propositura. Muito obrigada. Estou muito feliz, e além de feliz, muito grata por o doutor Paulo Bernardi ter lembrado de nós mulheres, que somos esquecidas na política. E para mim foi uma honra muito grande essa homenagem, fiquei emocionada, e fui vereadora por três mandatos consecutivos, e eu acho que precisa de mais mulheres na política, né? A gente torça para que tenha mais candidatos que sejam eleitas. Então estou muito feliz mesmo com essa lembrança do doutor Paulo Bernardi. Muito feliz, sou muito grata, olha que sessão linda, maravilhosa, minha última sessão solene, meu último feito, né, aqui essa apresentação dessa sessão, sou grata ao vereador Paulo Bernardi, que é o autor dessa propositura, onde ele não só homenageia a gente, porque nós fomos homenageadas, mas por trás de nós tem todas aquelas mulheres que nos dão força para a gente estar onde a gente está hoje, que é vereadora, presidente da Câmara, as demais que já foram vereadoras, nós estávamos assim emocionadas, eu falo por mim e pelas demais que a gente viu. Uma honra ter a vereadora Sônia, a vereadora Cleusa, a vereadora Zela Tortorello, a vereadora Carla e a vereadora Regina, aqui com a gente hoje, e a Ceci, que é a homenageada da galeria, a dona da galeria, que levou o nome da galeria. Infelizmente, a Zezé Mancini não está, mas estava no nosso coração. Representando a família da senhora Ceci Romanelli, o filho Marcelo Prado agradeceu pela homenagem. Sem dúvida, sem dúvida, foi uma homenagem muito legal que a gente recebeu. Ela, em 77, foi a primeira vereadora de Matão, imagina até o bem que ela fez isso para as mulheres aqui de Matão. Foi um legado muito difícil para ela, no momento, em 77, nós estávamos no militarismo, então foi muito difícil para ela. Para a família também, mesmo, eu lembro meu pai, meu pai, não, as brigas, as coisas familiares, que não foi muito fácil. Mas hoje a gente recebeu uma grande homenagem, ela tem a galeria das mulheres, e graças ao vereador Paulo Bernardi, ela foi homenageada com o nome, com o nome da galeria dos vereadoras de Matão. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente e da família. Nós ouvimos também o autor do projeto, que instituiu a galeria das vereadoras, o vereador Paulo Bernardi. Roberto, acho que é importante nós valorizarmos as poucas mulheres que até hoje tomaram assento no Legislativo de Matão. A primeira vereadora foi a professora Ceci Romanelli, a professora Lucília Romanelli Prado, foi a primeira vereadora eleita de Matão, isso nos anos 1980, se eu não me engano, e depois sucederam-se outras, e agora nós tivemos nessa atual Legislatura, a vereadora Ana Mondini como a primeira presidente da Câmara Municipal de Matão. Então, é justo que nós homenageemos essas mulheres que foram vencedoras de eleições com os votos que outras mulheres se candidatam e a Câmara fique um pouco mais feminina. Podemos dizer também que isso é uma forma de homenagear, mas também incentivar a mulher a participar da política. Sim, com certeza. Hoje nós temos, por exemplo, cotas, você tem uma obrigação do partido de se polimilizar, se eu não me engano, 30% das cotas da bancada para as mulheres. Só que você vê que, por exemplo, nós somos 11 vereadores aqui, tem uma mulher só. Tem menos de 10% do nosso quadro, do grupo de vereadores, que é composto por uma mulher. Então, evidentemente, é um estímulo para que as mulheres participem também das eleições, vençam as eleições e venham aqui na Câmara colaborar para que a gente faça Matão, a cidade sempre melhor de se viver.